Música Esta segunda-feira foi marcada pelo primeiro dia do curso de gestão de pessoas e evolução funcional na administração pública realizado pela escola do Legislativo da Alerje. O curso, que contou com mais de 133 inscritos, comandado pelo professor Virgílio Souza, tem o objetivo de informar, capacitar e qualificar servidores garantindo a efetividade dos serviços públicos. Todo servidor público tem interesse nessa área de estudos, até para fins próprios como também para trabalhar na área de pessoal, na área de RH, que muito precisa na área pública. Para esta chefe de gabinete parlamentar, o curso é uma oportunidade de prevenir os erros e evitar o desperdício do dinheiro público. Eu considero muito importantes os cursos da Alerje, na medida que eles vêm contribuir com o nosso trabalho, no exercício da nossa função, para prevenir erros, diminuir ao máximo a quantidade de erros, contribuir com o bom andamento do serviço da administração pública e com isso evitar despesas extras, perda de tempo. Música